quem vai tomar banho no pet ai ai tudo na janela rana você vai voar da janela olha que dia lindo olha que lindo o dia tá lindo olha o bob na janela perceu cadê o pepe? vai lá com o pai tá bem movimentado a porta mudou o bob na frente rana você gosta de um vento né a rana gosta de um vento a rana é escandalosa o perceu vai comportado aqui tem muito sol aqui não dá pra ver olha lá o perceu o perceu vai comportado opa vão tudo pro pet tomar banho a rana ela vem em cima de mim assim ela não tá nem aí com as patas dela opa passando a lombada opa passando ao lado tchau vada